Surgiram mais dois personagens para a equipe de Thunderbolts, se trata apenas de rumor, mas um desses personagens já vinha falando aqui no canal para vocês. Como vocês estão? Eu sou o Vayner, vocês estão no canal Vaynerd, sejam muito bem-vindos. Aqui no canal surgiu um novo rumor de dois personagens, um deles eu já esperava que poderia entrar na equipe de Thunderbolts até possivelmente ser o vilão deles. E um outro eu fui pego de surpresa, não esperava que a Marvel já iria incluir nessa equipe agora no UCM. Mas quer saber de mais informações e não ficar alienado do mundo nerd? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu coloco um conteúdo aqui no ar para você. E já nos ajude com o seu like, se não se você esquece, já deixa o like aí para ajudar esse vídeo aqui a subir cada vez mais e mais nas pesquisas da plataforma do YouTube. Inscrição e seu like é tudo de graça, é três cliques apenas aí no vídeo e você ajuda demais o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Então bora aqui para falar para vocês que personagens seriam esses. Bom, como todo mundo já sabe, vamos ter aí no UCM o filme dos Thunderbolts, uma espécie de quadrão suicida da DC, uma equipe formada por vilões. E quem acaba formando essa equipe é a Valentina. Ela já apareceu na série do Falcão e Soldado Invernal, também acabou aparecendo lá em Wakanda Forever. A Valentina já estava aí mandando ver aí para formar essa equipe. E lembrando também que ela apareceu numa das cenas pós-créditos do filme da Viúva Negra. Que vamos ter ali a Helena Belova, o Soldado Invernal, o Agente Americano, a Fantasma, o Treinador e o Guardião Vermelho. Este último é um personagem que me chamou bastante atenção mesmo, eu não esperava, queria gostar dele. Mas quando eu assisti Viúva Negra e teve ali o personagem, nossa, fui fisgado. O cara é um Capitão América ali, só que da Rússia e tem um alívio cômico, eu gostei bastante desse personagem. E creio que vai ser interessante ver ele dentro da equipe dos Thunderbolts. Tá, Vainer, mas aí você falou que vamos ter dois personagens, são rumores, o que está acontecendo? Um dos personagens eu já venho falando, acho que em dois vídeos aqui no canal. Eu não lembro agora quando eu coloquei esses vídeos, o que eu vou fazer? Vou colocar o link aqui na descrição pra vocês, se você ficou curioso, vai lá. Porque eu lembro que é o Sentinela. O Sentinela estava tendo rumor que ele seria o vilão da equipe dos Thunderbolts. E quem poderia interpretá-lo seria o Henriquevio. Isso era apenas tudo rumor, não havia nenhuma confirmação oficial quanto a isso. Mas de fato, o Sentinela parece que vai estar dentro do UCM e estão cogitando até possivelmente um filme solo dele. O Sentinela, pra quem não conhece, ele é uma espécie de Superman. Só que ele age ali pro lado do mal, ele é um Superman do mal dentro da Marvel. E o rumor também confirma dois atores que estão praticamente concorrendo ao papel. E esses dois atores que eu vou falar aqui pra vocês, nenhum deles é o Henriquevio. Então aqueles rumores parece que estão caindo por água abaixo. Um dos atores é o Ryan Gosling e o outro é o ator Alexander Skagard. Acho que é dessa forma que fala Skagard, eu não me lembro muito bem, mas é difícil o sobrenome dele. E eles que estão concorrendo ao papel do Sentinela aí dentro do UCM. Agora me fala aí nos comentários, qual desses dois atores você acha que pode interpretar o personagem Sentinela? Que você acha que se encaixa mais? Eu quero saber a sua opinião. E o outro personagem que pode também fazer parte da equipe ou entrar como vilão, mas eu creio que seja mais como parte da equipe, é a Soprano. Que pode ser interpretada pela Sage Skin. Pra quem não conhece a atriz Sage Skin, ela que fez ali a Max do Stranger Things. Pra quem não conhece a Soprano, ela consegue controlar o som, ela voa na velocidade hipersônica mesmo. Os poderes dela é bem forte mesmo, mas tudo através do som. Por esse motivo, o nome Soprano. Os Thunderbolts é um dos filmes que eu estou mais aguardando dentro do UCM. Porque eu fico curioso, porque se realmente eles vão trazer o Hulk vermelho de vez aí pra história, pra toda essa trama aí que está sendo desenvolvida também no cinema. Se o Harrison Ford mesmo vai topar isso daí. Já topou, porque ele assinou. Mas ele poder se transformar num Hulk também. Eu fico curioso pra saber quanto a isso. E agora com o Sentinela dentro também dos Thunderbolts, entrando como vilão praticamente. Eu fico curioso mesmo pra ver como que ele vai agir. Porque os Thunderbolts pra lutar contra o Sentinela, pô, os caras podem ser amassados como papel. Porque o cara, ele é muito poderoso mesmo. E também tem um vídeo que eu falo das minhas teorias da amarração da história de Wakanda Forever junto com os Thunderbolts. Eu fiz um vídeo somente disso daqui também no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês, o link na descrição. Porque eu creio que tem muito a ver do que vimos em Wakanda Forever, referente ao Vibranium, do que os Thunderbolts, né? Porque se viu que a Valentina também estava lá no filme do Wakanda Forever. Creio que ela vai trazer esse interesse governamental através do Vibranium. Meio que pode ser que eles vão mandar os Thunderbolts pra lá. No vídeo eu explico bem mais isso pra vocês. Agora eu fico curioso mesmo de ver a Soprano agindo aí. Se vai ser na equipe ou como vilã. Não tem mais detalhes quanto a isso. Mas se lembre, quanto ao Sentinela e também quanto a Soprano, não é nada oficial. São apenas tudo rumores. Mas esses rumores que começam a cair na internet, começam a ganhar força. O Kevin Fayolia, a Marvel faz o que os fãs gostam mesmo praticamente. Eles vão colocar esses personagens no filme. E ainda mais o Sentinela, que tem grandes atores, o Ryan Gosling, o Skagard. E também, como eu falei tempo atrás, o Henry Cavill. Mas aí fica a critério de quem vai fazer a escolha do elenco e de quem vai acabar assinando pra esse papel. Então, gosta desse tipo de conteúdo, informação, teorias? Não quer ficar alienado do mundo nerd? Já se inscreve aqui, ativa o sininho pra receber as notificações de toda vez que eu coloco conteúdo, um vídeo, aqui no ar pra você. E deixa o like também, porque o like ajuda muito. Esse vídeo aqui, eu subi cada vez mais nas pesquisas da plataforma do YouTube. Quando alguém dita lá, Thunderbolts, o canal vai nerd aparecer. A pessoa fica curiosa quando vê a thumbnail e clica lá e assistir aqui o vídeo. Seu inscrição, seu like, eu agradeço demais mesmo. Aquele abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.